E aí, meu amigo TH, Ronaldo Zilin que tá falando aqui, meu irmão. O bravo aí do ex. É nóis. E hoje? Nós ganha de quanto, Grêmio? Hoje é 5 de novo. Vixe, marido. Eu tava querendo um pouco pra porra hoje, tá? 3 a 0, 3 a 0 tá bom. Mágrima de raça. Freguizia, né? 3 a 0 tá bom, tá? Então, meu irmão, tamo junto. Saudações, ovos negros. Que Deus te abençoe. Valeu? Show. O mal é com ele, né? Isso. Sabe o que é isso aqui? Tá aqui pra nós. É segredo. O homem tá simplesmente autografando a camisa, aquela que eu vou fazer o sorteio pra vocês. Aqui, ó. Já coloquei. Já colocou aqui, ó. De Ronaldo Angelim para o amigo Malvadão. É aí. Vamos ver quem é esse Malvadão. Quem é esse Malvadão vai ganhar aqui, né? De sorte, né, Ronaldo? Beleza. Vai autografar as 3. É as 3, meu amigo. Pode botar essa aqui perto do peito, aqui, que fica mais fácil pra você. Aqui, a branquinha aqui. Todas as 3, ó, é. Autografada pelo homem. Eu falei pra vocês que eu não ia garantir. Eu não ia garantir uma relíquia dessa, né? Mas, graças a Deus, o homem é bacana com a gente. Olha como é que ele tá fazendo aí. Ronaldo, dá pra autografar uma? Não é 3? Eu digo, eu disse, após eu autografo as 3. Digo, eu não acredito. Depois você vai acreditar. Autografado era 1 milhão, acho que vinha. Tá vendo? Era o quê? Um cabra bacana e decente? Aí, quando aquele cabra dizia que você era simples e humilde, eu dizia, é porra, esse é só lariar dele, não tem que putaria. Você. Entendeu? E eu ficava duvidando. Digo, rapaz, será que é mesmo desse jeito aqui? Olha que coisa linda. E aí não sai não, viu, meu amigo? Pode lavar aí, que aí não sai mais não, viu? Só que se eu conheço meus amigos malvadões, tem cabra que não vai nem usar, na moral mesmo. Não vai nem usar. Tem algum deles que se ganhar, ele não vai usar. Não, essa aqui eu não vou usar, não. Eu vou botar no quadro. Pronto, mais outro assinado. Aí, mais outro assinado, tá vendo aí? Beleza, Ronaldo, meu irmão? Eita.